A gente tem acompanhado, infelizmente, em alguns pontos do nosso país, os furafila, aquelas pessoas que querem levar vantagem, passar à frente das pessoas que estão na linha de frente, ou das pessoas que estão com comorbidades, ou pessoas que estão em asilos, que são as pessoas mais idosas. Enfim, é lamentável, mas no Brasil, infelizmente, a gente vive nessa situação em várias frentes. Por isso, nós estamos em contato com Balneário Camboriú, a saúde de Balneário Camboriú. Conversamos com Adriana Ribeiro, diretora da Vigilância Epidemiológica de Balneário Camboriú, para saber como será esta fiscalização. Bom dia, Adriana, é o Caleb Moreno conversando com você e a Dilson de Souza. Bom dia, bom dia aos dois, né, Caleb e a Dilson, e bom dia aos ouvintes. Pois então, realmente, né, a gente está passando por algumas dificuldades e algumas provações para poder realizar essa campanha. Adriana, quantas doses Balneário Camboriú recebeu num primeiro momento? Já chegaram as outras que chegaram no final de semana, já estão à disposição de Balneário Camboriú? E como que vocês controlam estas doses vacinando linha de frente e as pessoas que estão nos grupos de risco? Pois então, no dia 19, né, nós recebemos 1.460 doses, no mesmo dia nós fizemos, iniciamos a vacinação, não recebemos as segundas doses ainda, tá? E fizemos a opção, né, junto com a Secretária de Saúde e o nosso prefeito, que a gente, foi a nossa ideia em fazer, é que teríamos grupos da própria Secretaria que estariam indo aos locais. Então, nós, a dificuldade nesse momento é priorizar o que todo mundo é prioridade, né, é necessidade geral. Então, nós montamos equipes de técnicos de enfermagem, enfermeiro, para que fossem aos hospitais. Levamos, juntamente, aos três hospitais que nós temos no município, que atende Covid. A prioridade, junto ao Ministério da Saúde, foi redistribuir trabalhadores em saúde, mas temos uma grande quantidade. Esses trabalhadores são todos de UTI Covid, profissionais de urgência e emergência, para que a gente pudesse fazer. Então, nós fomos aos três hospitais que nós temos, que fazem esse atendimento, já na terça-feira, à tarde, começamos, e fomos gradativamente indo, e pegamos anteriormente, já nas semanas anteriores, a listagem com os hospitais das pessoas contratadas por eles, que trabalham, é a profissão e onde elas trabalham. Então, não basta ser enfermeiro. Tem que ser um enfermeiro de clínica, atendimento Covid, ou de pronto atendimento desse hospital, né, não desmerecendo ninguém, não desmerecendo nenhum outro profissional de nenhuma outra área. Todos serão vacinados conforme a chegada das vacinas. Só não conseguimos em grande quantidade, em larga escala, porque não temos esse quantitativo. Adriana, interessante, é verdade, né? Todo o controle, então, tem sido mantido. Inclusive, agora, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo, né, Gilson, da carteirinha de vacinação, para que a pessoa possa também fazer a sua, o seu controle de vacina. Agora, vale lembrar, né, nós recebemos um primeiro lote em Balneário Camboriú da Coronavac, as pessoas foram imunizadas, essas mesmas pessoas deverão receber a segunda dose da Coronavac. Como será feito esse chamamento posterior? Exato. Então, como também uma orientação do Ministério e do Estado, né, na nota técnica que nós recebemos, as pessoas, todos nós, que em algum momento, eu também não fui vacinada ainda, porque não estou em linha de frente direta, então, todos nós receberemos as vacinas Coronavac ou AstraZeneca, né, que teremos. Quem tomou a Coronavac tem que tomar a mesma dose, do mesmo, a tomar a segunda dose do mesmo fabricante. Então, a gente vai, já sabe que nos hospitais, por isso seguimos essa linha, os três hospitais que nós temos, o pronto atendimento, SAMU, que também já foi vacinado, o asilo, os dois asilos, né, instituição de longa permanência que nós temos no município, todos esses receberam de um mesmo fabricante, para que a gente possa facilitar a orientação das pessoas, vão ficar misturando, até porque nós não recebemos a segunda remessa ainda prometida. Então, dessa forma, a gente consegue controlar. Eu vejo aqui, né, que já foram vacinadas ou utilizadas novecentas e oitenta e sete doses. O município recebeu mil quatrocentos e sessenta. Profissionais da saúde foram novecentos e dez. Idosos abrigados no Lar São Francisco de Paula, setenta e sete. Então, na linha de frente dos médicos e enfermeiros que trabalham no Covid, nós não teremos para todos a segunda dose, se não chegar mais Coronavac, né? A orientação, quando nós recebemos a Dilson, na terça-feira, é que as segundas doses estão armazenadas no Estado. Então, nós podemos continuar com essa, que é o que nós estamos fazendo, tá? E a segunda dose foi prometida, já que nós receberíamos. Ah, então, existe a segunda dose de Coronavac que está lá em Florianópolis, ou São José, né? Armazenada, isso. Armazenada, independente desta AstraZeneca que vocês estão recebendo também, acredito que hoje, né? Em algum momento. Não foi sinalizado ainda o horário, nada. Como na primeira dose, a gente já saberia que tal dia receberíamos. E agora, não. Nós não temos uma data ainda. A gente está ansioso, esperando. Ontem ainda fomos até a regional, porque como da primeira vez, a gente saberia que chegaria de manhã, então até o meio-dia a gente poderia receber. Isso não aconteceu ontem. Presidente Jair Bolsonaro anunciou, através das suas redes sociais, a disponibilização por parte da China e a compra do Brasil de insumos para a produção de mais vacinas aqui no país. Havia uma expectativa, inclusive, né, Adriana, de que somente em 2022, mais de 70% da população brasileira já estivesse imunizada. Mas o Brasil, entre 50 países, e aqui na América do Sul, no comparativo com Chile, Argentina, que começaram primeiro, o Brasil já passa à frente. Há uma expectativa, no entendimento de quem é da área da saúde, que ainda em 2021 consigamos concluir mais de 70% da população vacinada? Eu acho, a Caleb, que no principal de tudo é uma vontade nossa, né? Desde que tenhamos esse quantitativo. Porque rede de vacinação, nosso país, consegue fazer isso. Nosso município não fica atrás. A gente tem um quantitativo de profissional, temos salas de vacina atuantes, temos as equipes dentro das possibilidades que isso vem acontecendo de um dia para o outro, as coisas mudam, mas a gente tem orientado a todos e a gente tem essa vontade, sim. Agora, se isso vai acontecer, não posso te dizer, mas a vontade é que aconteça. É importante para que a gente possa ter uma vida mais organizada, né, como anteriormente. E a primeira vacinada em Balneário, 101 anos, hein, Balneário, hein, Adilson? 101 anos. Dona Laide. Dona Laide, é isso aí. É isso, né? Então, nós estamos com pessoas, graças a Deus, responsáveis. Não tem furafila, não vai ter furafila de jeito nenhum. Está todo mundo seguindo. O Lincoln está perguntando quem trabalha nos hospitais privados vai receber as doses. A secretária falou, né, são três, né, é o RUT, é a Unimed, os profissionais da Unimed e também, qual é o outro? O Hospital do Coração. Esses três são hospitais que têm linha de frente em relação à Covid, que essa foi a orientação. Por isso seguimos nessa ordem. Os três receberam no mesmo dia, no mesmo horário e os três estão sendo atendidos. Aí a gente ainda tem, ah, eu não fui ainda. Todos nós seremos vacinados. Eu só não tenho como, nós não temos, né? As nossas equipes não têm como ficar indo e vindo. Hoje eu estou de folga, volta aqui hoje. A gente tem uma rotina. Isso vai acontecendo. Vai recebendo, a gente retorna e vai dando continuidade. Importantíssimo. Todos os profissionais são importantes. Seja da limpeza até o médico que faz a maior das cirurgias. Todos nós somos importantes. Sem a limpeza, o hospital não fica adequado. Sem o médico, não temos o atendimento. Sem o enfermeiro, nós também não temos. Uma fisioterapia, todas as pessoas são importantes. O administrativo. Então, todas as pessoas de linha de frente. Porque aqui está dizendo, na nota técnica, que são profissionais da área de saúde. Do que trabalhadores em saúde. Então, não tem como a gente distinguir ou discriminar uma pessoa ou outra. Mas a gente está tentando fazer, sim, Caleb e Adilson, de uma forma clara. Para que todo mundo possa ver o que está sendo feito e ficar assim. Sem que a gente vá para a mídia de uma forma errada. Nós temos que ir para uma mídia correta. De que está sendo feito adequadamente. Muito obrigado, Adriana Ribeiro. Tem mais a Adilson. Só uma questão. Vamos lá. Adriana, existe a possibilidade das pessoas, de vocês criarem algo através do próprio site da prefeitura e prestar conta das vacinas, de todos que estão sendo vacinados. Nominar as pessoas, como assim? Existe a possibilidade? Uma lista de transparência? Com nomes? Não sei com nomes, né? De repente, nomes é meio... Olha, vamos levar até a comunicação. Vamos levar até a comunicação como isso pode ser feito. Vamos ver como é que a gente pode pensar. Mas a gente tem que registrar, só para que fique claro também para vocês, o CPF de cada pessoa, tá? Isso na hora que a gente faz a vacina. E digitar para o Ministério da Saúde, onde cada um deles trabalha. Então, existe um Kines, que é o cartão de identificação do profissional de onde ele trabalha. A gente não pode simplesmente colocar, no meu caso, vamos lá, Adriana Ribeiro, CPF 000, qualquer coisa, vigilância epidemiológica. Eu não sou linha de frente. Então, isso gera uma investigação do próprio Ministério em cima da gente. Por isso, o Ministério Público também está tão atuante. Então, no nosso caso, nós temos tudo correto até o momento. A gente pretende que vá até o final também, que dê o certo, que o que é certo é certo, porque a gente está registrando de uma forma adequada, onde cada um realmente trabalha. Muito obrigado. Agora sim, Adriana Ribeiro. Ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade de Balneário Camboriú. Bom dia, bom trabalho, sete horas e quarenta e sete minutos. Bom dia e obrigado a todos e continuamos à disposição.